Reciclagem da Visão Beleza, tudo certo então Paraná, São José dos Pinhais Cascavel, o pessoal aí que é das cidades da região do Paraná, vai deixando comentário, coloque o nome e a sua cidade pra gente identificando, se tiver experiências pra trazer, pode colocar aí que vai incrementar um montão Dois preembitos aí do Estado do Paraná Isso aí E nós iniciamos aí fazendo aquela solicitação pra cada um deles aí pra trazer um relato aí sobre as suas experiências aí, uma apresentação uma apresentação uma carta de trabalho ministerial aí pra que todos saibam como as coisas estão se desenvolvendo com vocês, vamos começar com o irmão Marlon, amém? Amém, irmãos Bom, vamos lá, a gente tá, eu não sei bem há quanto tempo, mas já faz um tempinho na cidade aí e a gente tem poucos grupos familiares, né? Tem tinha na verdade alguns aí que tava mais assido, mas aí o o irmão é caminhoneiro, acabou voltando ao trabalho, né? Tinha se acidentado, aí tava fazendo grupo quando tava encostado voltou ao trabalho aí já não deu mais muito certo, né? De vez em quando ele aparece no virtual mas aí tem um grupo também de um casal, né? Que foi até no último encontro ali que o senhor trabalha bastante, né? E tem um ali que é em Quitandinho é uma cidade próxima que é um outro grupo familiar que tem aqui pra dar mais ou menos uma hora daqui e e daí tem a rádio que a gente na verdade tá ainda tentando estabelecer no modelo do monte, né? Tá no processo Exatamente, né? Já tem a rádio mas ainda estamos ajustando, né? Tem bastante coisa pra deixar dentro na ordem aí, né? E basicamente é isso, né? Ainda não temos uma estrutura assim tempo pra fazer os pultos isso aí deveria creio, né? Sinto que deveria estar mais avançado, né? Mas a gente aí o senhor escolhe os vasos os vasos atrapalham um pouquinho, né? O senhor vê um potencial e a gente acaba atrasando um pouquinho pro senhor mas vamos, né? Em nome de Jesus aos poucos vai avançando E já tem a base é o grupo familiar, né? Importante Amém Isso que eu ia perguntar a obra aí é nos grupos familiares por enquanto Isso Só tem os grupos, né? Não tem os cultos E aí a rádio pra evangelismo, né? Mas sinto assim que tem que sair mais pra olhar na cidade pra evangelizar, né? Vocês fazem reunião de culto, Marlon? Não Não Tá tendo só o grupo mesmo Beleza Vamos lá Rafael Cascavel Como é que é por aí? Estamos na luta, né? Na peleia Sim Aqui não tá muito diferente Eu não lembro agora exatamente quanto tempo estou aqui, né? É Como presbítero Eu sei que já faz alguns anos que eu tô na cidade e nesse período já teve muitos grupos e já fecharam muitos também Hoje estamos aí com uns quatro ou cinco grupos, né? Durante a semana Iniciamos agora um trabalho numa cidade próxima aqui também Tivemos que fazer uma mudança aí porque eu não tava conseguindo atender toda semana mas estamos fazendo agora uma semana uma reunião presencial a cada 30 dias e três virtuais, né? A cidade próxima aqui E Rafael aí foi a primeira cidade que tu foi como presbítero? Sim E aí também Marlon primeira cidade como presbítero? Também E como é que foi pros irmãos essa mudança de sair talvez ali como um membro que fica mais no banco pra alguém que tá à frente como é que foi essa mudança? Porque com certeza mudou também a vida, né? Porque os nossos propósitos mudam nossas prioridades mudam como é que foi pra vocês essa mudança? Rafael, pode começar Eu digo assim que é algo não teria uma palavra exata pra mim falar assim como explicar mas é algo que muitos anos eu ficava imaginando assim não pode ser somente acordar trabalhar comer voltar pra casa no outro dia de novo final de semana ficar em casa e na outra semana de novo parecia que não tinha sentido a vida sabe? Sim E pra mim isso me incomodava muito por muito tempo logo que eu vim aqui pra Cascavel e depois as coisas foram acontecendo mudando tudo eu fiquei um período afastado da palavra afastado do Senhor e aprovou o Senhor me resgatar novamente então assim a partir do momento que teve esse chamado presbitério eu confesso pra vocês que na verdade ninguém sabe disso né mas eu fui na cachoeira no encontro presbitério pra dizer que eu não queria mais e daí foi o dia que a prova o Senhor me ungiu com o presbítero aquele dia tava tudo pronto levantei da cadeia mas teve três irmãos ali que me denunciaram me apontaram o dedo pois é e a partir disso tudo mudou né sim é um sentimento isso que tu comentou aí que tu tava se sentindo dentro de uma rotina de uma bolha né eu creio que o Senhor coloca isso pra mostrar que a gente tá fora do caminho que ele quer às vezes pra gente se reencontrar né voltar pra pra vontade original de Deus né que nem a gente tá falando aí no tema Reconstrução Espiritual interessante e também acho que a pergunta da Ana vai pro Marlon isso aí a gente também quer saber né ah sim na verdade pra mim assim eu vejo que a sua mudança é interna né assim porque a gente já tá né na igreja há um tempo com outros ministérios assim e daí claro que o presbitério ele tem todos tem sua responsabilidade lógico né cada ministério tem sua responsabilidade mas quando é o presbitério dá uma mexida maior com a gente né porque a gente é responsável né por uma cidade né isso aí o Senhor nos constrange né embora a gente às vezes usar um termo aqui né meio sem vergonha às vezes né meio meio que dá aquela escapada né daquelas desculpas né que enrola um pouco pra fazer a obra de Deus mas assim fica né a Espírito Santo ali nos constrange o tempo todo ó tem que ir lá orar tem que ir lá né tem que ir lá é ungir a cidade tem que ter aquela aquela cobrança do Espírito assim né sim e também a questão de que agora o que mais mudou pra mim foi interno foi assim eu já confessei pros irmãos né tanto no grupo ali no WhatsApp quanto presencialmente no encontro eu julgava muito né os presbíteros né sim e quando o Senhor me colocou pra ser um presbítero eu vi o quanto a batalha é difícil e o quanto eu sou totalmente ao contrário do que eu achei que eu seria se eu fosse né ungido presbítero e a partir do momento que eu fui eu vi que muita coisa assim está aquém do que o Senhor queria né e o Senhor assim ou seja a parte de julgar né os outros presbíteros cessou a partir do momento que o Senhor eu sinto mais de orar pelos irmãos não vou dizer que eu não julgo mais talvez outras coisas ímpios mas os irmãos os presbíteros mesmo é mais eu sinto assim de orar por eles quando quando o irmão relata alguma dificuldade do que né não não esse sentimento de julgamento cessou a partir do momento que eu vi que eu sou tão falho quanto eles eu queria fazer uma pergunta Rafael também ali qual que é que tu sente assim que é a maior dificuldade que tu tem pra avançar na cidade hoje olha eu creio que a maior dificuldade é que eu ainda espero nos homens assim deixa eu explicar melhor o que que eu percebi assim que eu fico aguardando que as pessoas façam também a parte delas né e eu gostaria que tivesse mais pessoas orando aqui na cidade que todos tivessem engajados né mas ainda não estão e essa é uma dificuldade que vamos por assim não é que me perturba sabe mas aquilo me incomoda e e às vezes eu percebo que é uma pressão minha né em cima das ovelhas pra elas produzir mas o problema é que é eu que não tô produzindo e tô cobrando os outros né essa eu acho que é a minha maior dificuldade entendido e Marlon aí e qual que é a maior dificuldade que tu vê o empecilho pra desenvolver pra mim irmão eu vejo assim claramente que são são questões que eu não venci né ainda questão de disciplina que eu tenho né por exemplo assim acordar todo dia tá horário né ter uma rotina sim que que seja assim uma disciplina mesmo de fazer as coisas todos os dias né organizar o dia e a questão da é o equilíbrio né do secular com 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 ministério assim meu secular ele me consome muito e eu tenho indicado ultimamente que é muito mais por eu né pela por dentro de mim às vezes até aquela ansiedade né de ter que correr atrás né da substância e ter até um pouco mais pra né digamos assim a gente essa coisa toda que a gente vê que tá acontecendo a gente quer reservar né quer estocar quer até pra ajudar né quando uma coisa apertar a outras né e ofertar também tudo mais mas assim eu vejo que há uma ansiedade dentro de mim ainda que me atrapalha né e essa questão de não ter a disciplina então eu vejo que é totalmente dentro de mim né esse atrapalho da obra dentro de mim falta de organização que Deus precisa completar beleza ontem no culto mundial foi trazido um ponto interessante de que a mesa não deve ficar só aqui dentro da igreja conosco né mas que ela deve ser levada pra fora gostaria de te perguntar assim Marlon se vocês têm alguma estratégia como é que vocês fazem o evangelismo né e até mesmo mostrar os materiais né pra outras pessoas amém por enquanto assim eu tenho usado mais o whatsapp né é e também assim facebook instagram quando principalmente por meio da rádio né eu vejo que tem algumas pessoas que são da cidade que curtem ali porque tem o canal do programa mas tem também o canal da rádio né qual o nome do programa Marlon é o programa agora tá mudando né antes era alimentação da verdade mudou pra conectados com Deus certo estruturando pesquisar no facebook isso conectados com Deus né e aí a gente né tenta pegar esses peixes assim quando eu vejo que alguém curte ali o programa ou curte a rádio né porque a rádio é mais comunitária né aí eu tento puxar pra dentro de algum grupo ali ou fazer um contato e alguns contatos que eu tenho do whatsapp de um evangelismo que foi feito logo no início né quando eu assumi que eu tenho alguns contatos que eu passo mensagem todos os dias quase porém tem que dar uma resgatada né parte do evangelismo deu uma estagnada tem que voltar legal Marlon a parte presencial assim né principalmente como é que vocês fazem pra conciliar o secular com a obra aí de presbítero né a obra da igreja Marlon como é que é como é que é feito como é que o senhor te traz é quase impossível assim né na verdade é quase que uma escolha né porque eu vejo que quando a gente tá fazendo o que é do senhor alguma coisa do secular cai ali digamos assim do você tá equilibrando os pratos né alguma coisa desanda ali e se você faz o que é do secular fica o reino um pouquinho pra depois então é eu particularmente tô tendo bastante dificuldade pra equilibrar isso né então como eu disse como eu creio que o senhor claro né vai fazer essa obra em nome de Jesus ter uma rotina né mais disciplinada pra tipo tempo pra cada coisa acho que isso aí vai ajudar mas uma vez eu tive por exemplo tive não né deixei os meus filhos na escola cedinho e um deles estuda lá em São José só que daí o outro estuda quase no centro de Curitiba né e o espírito me falou volta lá e vai orar lá em São José amém é meia hora pra chegar lá de novo que eu já tinha acabado de deixar o outro mas o senhor naquele dia me constrangeu muito forte pra voltar lá ir lá né orar lá fazer as premissas lá né assim e o senhor até falou qual era a rua que eu tinha que parar o carro e aí e aí eu vi umas plaquinhas de vêndice ali e falei será que o senhor quer que eu veja alguma coisa pra igreja pra abrir a igreja aí perguntei pra um vizinho ali do lado da casa dele dois lugares pra vender perguntei se ele sabia o preço e no fim era ele né que o senhor escolheu pra evangelizar pra pular e pra pular e pra pular e vai irmão ficou mais de duas horas conversando comigo né e eu já tinha que ter entrado no secular tudo e-mail bombando lá chefe cobrando daqui a pouco né aí quando eu terminei e eu senti que não podia tinha que esperar a pessoa falar né por pra fora e Marlon tu consegue organizar assim na parte prática algum período da manhã eu vou dedicar pra obra aí a tarde é secular ou como é que funciona conforme o senhor vai vai trazer as demandas é ainda não mas eu sinto que o senhor graças o senhor tem me dado uns sonhos tem dado umas umas formas que pelo meu legalismo não teria como né mas o senhor tem dado uma umas direções assim que eu creio que em nome de Jesus a partir de agora eu vou conseguir tirar uma parte da manhã pelo menos mais fixa assim pra fazer a obra né ali até pelo menos até metade até umas 10 da manhã depois tem outro negócio ali que se for do senhor se der certo também faço nesse meio período até meio dia ali e a tarde onde eu sou empregado ali vou ter que dedicar mais tempo e tentar reduzir as aulas à noite né sou bem orca-hólic como fala o cara não pode trabalhar não doido né só que o senhor tem que dar um equilíbrio né sim é interessante e tu sente o que o senhor dá o renovo diário pra ti Marlon amém principalmente nos grupos né a gente vai nos grupos familiares né que tem sido na verdade 15 anais né uma distância realmente grande até o de São José São José dos Penares é uma cidade que tem muitas vilas espaçadas assim né tu pega a BR e tu entra pra uma vilazinha pega a BR e entra na outra vilazinha então não é uma coisa muito concentrada então o lugar onde eu vou lá dá 50 minutos de casa ou que tandinha dá uma hora daí eu faço 15 anais mas especialmente quando vai nos grupos é dar um renovo assim né legal a gente sente o senhor o evangelismo também que ele deu vou ter renovado né com certeza tem que ter esse renovo né pra conseguir conciliar a obra do senhor né o nosso secular e vamos lá Rafael como é que funciona aí pra ti vai irmãos é é um tanto diferente sabe o meu trabalho secular é externo geralmente eu não trabalho em Cascavel então até hoje eu tô aqui acampado aqui na cidade vizinha sim então assim tem noites ou alguns períodos aí que a gente fica literalmente acampado mesmo né então fora de Cascavel então dificulta um tanto né sim então agora esses últimos dias a gente começou é aplicar mais os grupos virtuais né pra facilitar um pouquinho porque tava ficando bem corrido demais e tu consegue né nessas nessas tuas aventuradas aí do trabalho eu imagino que seja de ao redor aí de Cascavel né aí pela região tu consegue trazer almas através disso como é que funciona tem experiências então aí que tal assim algo que eu vejo assim que é maravilhoso no senhor né então então hoje por exemplo eu adotei um critério que toda pessoa com quem eu falo e que por algum motivo eu pego o telefone dela ali eu já começo compartilhar da palavra cuidar dos grupos né então hoje são mais de mil e poucas pessoas aí que eu compartilho da da palavra não vou dizer todos os dias né porque não é todos os dias que eu mando às vezes é uma mensagem emocional áudio né e Rafael tu é líder de todos os grupos familiares que tem em Cascavel ou já tem instituído em cada grupo um líder diferente no momento eu vi Deus despertando duas pessoas aí pra assumir os grupos sabe e eu fiquei muito feliz com isso conversei meio por cima assim com eles um pouco né expliquei um pouco eu vi que eles eles ficaram felizes né tipo assim eu vi que eles gostaram da ideia né sim é um pouco do grupo deles né tu vê a possibilidade de investir nesses dois pra que eles pudessem te auxiliar nessa questão de Cascavel mesmo já que tu não fica muito ali é de repente teria uma dificuldade em alguns critérios mas com certeza é se estamos aqui é porque Deus pode fazer com qualquer um né tem uma pergunta aqui no no Youtube que acho que entra aí no assunto né que o irmão perguntou como que fazem pra que o povo da cidade dependa do Senhor né pra ter uma entrega a Deus com amor né e a pergunta continua também como que faz pros irmãos querem se alimentar da mesa né como que faz esse crescimento no geral das pessoas que já tem dentro da igreja né como aqueles também que estão chegando boa pergunta boa vamos lá com Rafael amém sabe que faz alguns dias aí que Deus deu uma direção pra nós fazer um PDF aqui na cidade e estamos fazendo um PDF né legal mas pra mim ele é bem desgastante ele é assim bem puxado sabe porque pra mim conseguir convidar as pessoas eu gasto aí uma hora e vinte uma hora e meia mandando áudio pra cada pessoa que eu convido né e são sei lá umas cem pessoas por aí mais ou menos participam menos tá irmão ainda participam menos mas tem várias pessoas participando e nesse momento que desse convite vamos dizer assim eu vi que tudo depende da forma que a gente convida as pessoas né então existe uma forma ou muitas formas de a gente gerar um um despertamento né um interesse de conhecer o assunto então que nem semana passada a gente falou sobre laços de alma né então teve muitas pessoas que estavam interessadas né agora se estavam interessadas naquilo que seria genuíno ou não não é o mais importante né o importante é que ela tá interessada e ela vai começar a acessar né então acho que é interessante assim eu vi que tem um irmão aí no grupo dos presbíteros que postou algo que Deus começou a me inquietar com isso porque são muitos anos que eu orei sobre as mídias da cidade sabe o rádio a TV aquelas outdoor enfim jornais pra que Deus alcançasse esses meios né e eu vi que Deus começou a abrir um pouquinho sabe pra nós começar a divulgar a TV menor aí quando ajudar na cidade hoje ainda é muito pouco tá acontecendo mas creio que a gente tá avançando tem quantos habitantes aí em Cascavel Rafael tá perto de 400 é 370 380 não lembro agora não é grande isso aí né qual que era a pergunta mesmo pra gente seguir com Marlon a pergunta então é como é que o irmão faz pra gerar esse crescimento nos irmãos que estão dentro da igreja como trazer aqueles de fora e também o uso do material aí da editora Vento Sul pra auxiliar nessa obra amém é eu queria que o manter né irmãos assim a gente tá sempre mandando o próprio whatsapp ali sempre né tanto estimulando acessar as programações ao vivo né aos encontros e também às vezes mandando orações do aplicativo dos materiais ainda o pessoal onde a gente atende a gente acaba levando o material até doando né e no início assim o próprio grupo introduz um período ali do grupo pra fazer uma leitura de um livro né tem o Nutrivídeo também ali da TV Melonar que a gente põe mas no início assim eu leio o livro junto ali com eles depois tento incentivar o pessoal a ler durante a semana compartilhar algo né mas nem sempre né o pessoal lê durante a semana às vezes tem que dar uma puxadinha no grupo de novo mas é mais assim que eu tenha visto né por exemplo se eu vejo que a pessoa tem uma dificuldade na área do dízimo daí a gente né leva o livrinho lá do Seja Próspero né tá com dificuldade no geral de cura interior dando da amargura né tem amargura perdão retido compartilhou alguma coisa então a gente vai trazendo mas tem que cuidar também pra não se focar na congestão né a gente vê que essa vida de líder né sem Cristo a gente não é nada essa obra não é nossa né é totalmente dele porque se a gente vai tentar aplicar estratégias né fora do que o Senhor quer isso não dá certo e a gente conversando aqui com o Marlon com o Rafael a gente vê tem que ter a dependência do Senhor né vai lá Ana com certeza eu ia perguntar também sobre as mensagens ao vivo né que é um falar ali quase diário que a gente tem e eu vi que tanto o Rafael quanto o Marlon usam muito ali o WhatsApp né pra ter esse contato com as ovelhas vocês fazem também essa função de um regar um compartilhar com os irmãos vindo assim nesse fluir do rio das mensagens diárias quase diárias sim na verdade quer ver já vou começar então eu não consigo acessar todas as mensagens ao vivo na verdade hoje praticamente eu consigo o culto mundial e às vezes na mensagem de quinta né as outras geralmente tem grupo nos horários né sim daí ou as que são de manhã de quarta-feira de manhã eu tô trabalhando não consigo acessar então assisto essa geralmente à noite eu consigo depois dos grupos eu revejo elas claro fica gravadinho legal então ali eu acabo repassando o link né sempre eu acabo mandando ali pros irmãos né nós temos um grupo de WhatsApp aqui da igreja aqui da região e e acabo mandando ali de vez em quando eu mando eu corto eu baixo o vídeo em casa e corto ali só o áudio de uma parte assim pra dar um tipo um um despertamento mesmo sabe só um uma partezinha e daí mando pra eles é pra assim aquilo que eu senti que fosse mais importante né lançar semente exato é dessa forma eu limento amém eu tenho uma colocação aí vai lá Sérgio é sobre Israel as denominações nunca tocou o coração de vocês ainda pra fazer a divulgação da editora Vendo Sul dos materiais ou colocar os materiais lá seu Marlon se beijar amém é eu eu ali esses dias eu tava indo no grupo e tem uma uma igreja ali na Assembleia de Deus no caminho realmente o irmão falando agora me lembrei assim que o senhor me tocou ali de voltar ali né mas eu depois esqueci depois esqueci não ter falado mas é antes eu até confesso que era mais engajado nisso né tinha uma igreja do tipo que mesmo que tinha tinha uma livraria até maior do que a da própria igreja né mas realmente não 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 investi mais nisso não mas de repente recomeçar aí com essa aí que o senhor mostrou né no caminho do grupo ali Jesus e pra evangelismo também teve um mercadinho uma vez fui levar meu filho num aniversário alguém da escola dele e aí eu fiquei esperando né pra ver se que era longe pra ver se tava tudo certo pra depois e aí naquela eu ficar esperando um pouco ah não desculpa depois eu deixei ele já ia no grupo né que era meio perto sim e aí eu ali tinha um mercadinho ali também o senhor me tocou pra levar os materiais ali mas aí eu fui engolfado com as coisas o secular esqueci vou ter que retomar essas duas questões isso aí Rafael e aí teve um tempo que nós tínhamos aqui é três lojas vendendo os materiais né e algumas pessoas da região também revendendo eram quatro cidades e deu uma paralisada nisso sabe nesse período também eu tinha contato com vários pastores né eu comecei a participar da associação de pastores aqui da cidade já pra mim ter esse engajamento com o pessoal conhecer eles né claro eu acabei divulgando assim conversando por telefone em ligações né então liguei pra vários pastores conhecidos meus aqui vendo a possibilidade de tá indo levar os materiais diretamente com eles pra mostrar a primeira possibilidade de levar nas igrejas né até agora ninguém me recebeu né então ainda não não rompeu isso ainda mas desde domingo né no caso ontem do culto mundial tava me sentir cobrado pressionado novamente a retomar isso sim e algo interessante que a gente consegue os materiais eu até tenho uma experiência minha e da vitória que uma vez a gente tinha ido numa sorveteria né e a gente viu alguns livros expostos lá a gente foi pegar o sorvete tava a mulher servindo e por acaso ela era a dona do local e a gente perguntou né dá pra expor aí também alguns materiais de autoajuda e ela de pronto aceitou né e a gente vê como fica tudo preparadinho ali e a gente só conversou com a livraria que de cachoeiro já subiu o stand mas é é interessante assim como a gente consegue botar isso junto né do nosso secular ou as vezes tá saindo e a importância como gera fruto tem um comentário aqui da Cristiane Góes disse assim eu fiz um trabalho duro muito tempo numa igreja quadrangular e foi uma bênção a esposa do pastor adquiriu muito material e outra foi o ministério Kadosh o apóstolo de lá adquiriu muitos livros também isso aí surge as oportunidades né beleza tem mais uma pergunta aqui no youtube do Marcio ele falou assim se os presbíteros vêem o chamado né pra ser presbítero como uma oportunidade de mostrar o amor e se dedicar a entrega aos perdidos como algo maravilhoso Rafael como tu vê esse chamado na tua vida olha tudo vai mudando né irmãos primeiro a gente acha que esse chamado é porque a gente acha que é bom né o senhor tá vendo que nós temos qualidades e a gente merece né mas isso já mudou sabe já passou e agora eu percebo assim que aquela palavra que o senhor diz vou escolher aqueles que não são nada né aí eu me encaixo sim eu sei assim que esse chamado que o senhor trouxe pra nós é não é uma condição nossa mas é já uma predeterminação do senhor desde o nosso nascimento né assim como Deus escolheu muitos para muitos muitas atividades né e concedeu muitos dons e talentos mas sim é eu sempre lembro e a semana eu tive lembrando muito assim desde a semana passada que líder ele é servo de todos né estamos aqui para auxiliar né e só para encerrar esse assunto eu tive um uma visão esses dias atrás e uma pessoa ela estava falando de todos os problemas sabe casamento financeiro emocional enfim o que tu imaginava que problema ela tinha e Deus falou assim ó ele é meu escolhido ajuda ele então eu creio que o nosso papel é ajuda ele sabe sim ou auxiliar certo legal Rafael a gente está aqui no minuto final já vamos partindo para as considerações finais vou deixar aqui os 40 segundinhos para o Marlon e depois Rafael para a gente concluir este quadro vai lá Marlon nem sei que falasse só pedir para os irmãos estarem orando de orar todos os dias pela liderança da igreja porque a gente vê que somos todos como o Mão Rafael falou vasos assim servos não somos ainda mas deveríamos ser e o senhor vai trabalhar para a gente ser servo como o senhor quer mas assim eu sinto que a igreja os presbíteros enfim a gente precisa de orar muito uns pelos outros de compartilhar isso o momento que estamos vivendo e não só por esse momento mas precisamos de muita oração de tomar jejuns sinto que as coisas para destravar a gente precisa de muita oração para o poder de Cristo certo Marlon o pessoal que está aí atrás da tela atrás da rádio ouviram o recado vamos colocar em oração não existe um super homem dentro dessa igreja a gente vê que a obra é pelejada e como o Rafael estava falando ali do líder o senhor vê uma capacidade de padecer porque realmente tem que ser servo de todos se quer que a obra vá para frente vamos lá Rafael só quero compartilhar mais uma passagem vai lá eu já nem sei onde está escrito mas eu só vou falar as palavras e quem permanecer na videira vai gerar frutos então assim não são essas palavras que estão escritas eu quero dizer assim é que permanecer na videira nós temos que permanecer se nós não permanecer nós não recebemos aceito então fica aí a dica para todos quanto mais a gente se agarra ao senhor mais o senhor consegue nos vencer certo Rafael Marlon nosso muito obrigado pelo compartilhar por trazer um pouquinho apresentar um pouco dessa obra as dificuldades os pontos as estratégias que o senhor traz porque com certeza esse quadro está aqui para a gente trazer rever os pontos colocar em ordem para que todo o corpo possa colocar em oração assim como toda semana a gente vê aí pontos parecidos mais uma vez muito obrigado e adeus principalmente permite que a gente se reúna virtualmente aqui e você que está acompanhando e tem a oportunidade de deixar o like compartilhar está tudo liberado faz pratique o ICCC Marlon Rafael muito obrigado até uma próxima amém obrigado até mais boa noite tchau tchau tchau